Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, trouxe um carro assim cara, muito, muito, muito da hora Eu vi ele passando aqui no condomínio e falei, velho, eu preciso gravar esse carro Aí eu cruzei com o dono dele e o dono dele era meu inscrito e mano, olha que carro maravilhoso Isso aqui é uma M4 conversível, vou mostrar tudo pra vocês desse carro aqui, é um 6 cilindros em linha, biturbo O motor desse carro é sensacional, o chassis desse carro é muito legal É uma das, é tipo assim, até lançar a nova né, porque ainda não veio pro Brasil, é a melhor M4 já fabricado O negócio é simplesmente sinistro, tipo o M4 assim né, M3, M4, porque M4 essa aqui foi a primeira Antes dessa aqui era só a M3, a M3 era a M3 E90 e a M3 E92 que era a Coupé e a M3 era a conversível Se inscrevam aí no canal, todo dia tem vídeo novo, são 3 vídeos por dia, muito conteúdo diferente pra vocês Sempre trazendo carros novos, projetos de carros diferentes, esse aqui é um projeto de carro muito louco É legal o cara, tipo, ele pegou esse carro aqui e veio modificando o carro e ficou sensacional, velho, sensacional Olha que coisa mais linda O carro de 2015, ele pegou, a primeira coisa que você nota no carro né, tipo que ele é conversível Esse teto dele aqui é um teto rígido, é um teto que hoje em dia já é bem mais difícil de você ver por aí Eu acho que fabricando hoje, deixa aí nos comentários se vocês lembram de algum Mas eu não lembro de nenhum carro que vem mais com esse teto assim, rígido O que eu acho bem legal, porque cara, olha isso aqui ó, é um teto que ele fica perfeitamente fechado Quem não conhece o modelo, não entende de carro, não vai falar que é um conversível, vai falar que é só um teto um pouco diferente E assim, é legal porque quando abre vira uma banheirona né, olha o tamanho disso daqui E o carro continua tendo porta-malas, o carro continua por dentro, parecendo um carro, ó, um carro cupê Tá vendo o teto bonitinho, certinho, não parece que ele é conversível nem por dentro É muito louco E assim, esse aqui é a versão mais apimentada da série, do caso da série 4 né Esse aqui é o 6 cilindros, 6 cilindros em linha, biturbo, ele originalmente, ele vem com 400 e poucos cavalos Esse aqui tá com mais de 500 já, de roda tem 460, 465 você falou né 468 468 Aí ele fez o stage 2 nesse carro, que é mapa, chip, mapa, downpipe e intake Que aí o Itaco escape full, que o carro fica no stage 2 e vem aí a potência que vem nesse carro Mano, muito bonito, essas rodas, olha isso aqui ó Essa é a roda original do carro mesmo É uma roda que ele só pegou e pintou dessa cor É meio marrom, meio bronze, ficou muito bonito porque assim, deu uma diferenciada boa no carro A roda desse carro original eu acho bem bonita, ela é preta com diamantada Vai ser diamantada fácil aqui Só que nessa cor ficou especial cara, ficou bem bonito E o cara, acho que o maior, a cereja do bolo desse carro aqui mesmo foi esse capô Ele colocou um capô igual da minha série 3 Só que esse aqui tipo, é realmente, o meu capô na verdade serviria perfeitamente desse carro Aí é um capô de fibra de carbono E olha que louco velho, olha isso aqui Olha que da hora, capô full fibra de carbono Tem entradinha ali igual a minha Ele veio com a grelha pra colocar aqui na entrada Mas ele deixou sem porque, olha que da hora Fica exposto ali embaixo ó A barra de distorção do carro, que também é de fibra de carbono O meu também eu deixei sem porque dá pra ver o intake certinho do carro E fica muito bonito O retrovisor dela parece diferente do que da série 3 normal A traseira dela é bem diferente até do que da M4 E assim, eu vou falar bem real pra vocês Eu não curtia carro conversível Eu sempre, quando eu era moleque e tal Eu sempre falava, mano, não gosto de carro conversível O carro conversível é uma porcaria Não serve pra nada Porque tipo, eu sempre pensava Ah, o cupê é mais rápido Pra que eu vou querer andar de teto aberto? Não faz sentido nenhum Só que mano, quando você pega um carro conversível pra dar um rolê A galera de São Paulo até não entende muito Porque lá é meio complicado você andar de teto aberto Mas por exemplo, em Campo Grande, aqui em Rio Preto Até clima mais ameno Porque aqui no Brasil, não tem lugar que chove todo dia Não tem lugar que neva nem nada assim Então, que seja muito frio Então é gostoso, cara É gostoso andar com o teto aberto dos carros conversíveis É bem legal E tipo assim, você não dá nada pra isso Você acha pai e tal Mas mano, quando você anda, é muito legal E a melhor parte desse aqui É que quando você tá com o teto fechado É um teto fechado normal A parte ruim do teto do carro conversível É que ele é mais pesado E a rigidez estrutural do carro Não é a mesma de um carro cupê Então você perde um pouco de performance Querendo ou não Mas assim, mano Você não precisa de um negócio Tipo, ah, eu quero o extremo Pelo do pelo Não, eu quero a que vai andar um pouco mais rápido Que essa daí Geralmente você não precisa, sabe? Tipo, o carro conversível É mais pra você dar o rolê E nesse caso aqui Mesmo tendo um carro forte Você pode ter o melhor dos dois mundos Você imagina uma M4 dessa aqui Conversível E com upgrade de turbina Deve ser Nossa, deve ser muito insano E aí, tamo aqui com o dono dele O Renato E aí, Renato? Opa, beleza Só na boa, tranquilo? Tranquilo E por que você escolheu uma M3? Você já queria uma M3? Eu já queria esse chassi? Então, apareceu Antes dessa daí Eu tinha uma Coupé Ah, você tinha uma Coupé branca, né? É, tinha uma Coupé branca, é Aí eu queria um conversível Pra passear, tudo Ah, apareceu a oportunidade Eu fui buscar Até busquei Numa cidade que era Praia, né? Camboriú Entendi E tipo, quando você trocou A Coupé por essa daí Qual que foi a primeira percepção? Você teve coisa que você não gostou? Teve coisa que você não gostou? Ela assim Igual você falou De rigidez A outra é melhor A Coupé é melhor Dá pra sentir Dá pra sentir Isso daí dá pra sentir Mas do resto É bom que aí É o que você falou Dá pra passear É gostoso demais A noite, né? Nossa, é bom demais É bom demais Essa hora assim é embaçado Assim não dá Assim não dá Porque tipo, só frita Assim frita Só tá fritando E você sabe que você vai pegar uma insolação Se ficar andando assim É Mas o bom Quando ela tá de teto fechado Ela faz barulho? Alguma coisa assim? Nenhum, nada, nada Você não percebe É perfeito Perfeito Passou invalento O teto dá uma regi... Um pouquinho assim Se pegar muito esburacado Uma rua muito esburacada Você vê que ela dá uma torcida Só Entendi, mas o teto dá uma torcidinha? É, não, não faz barulho não Não, não faz barulho não, zero barulho Caraca, eu achei que tivesse barulho Porque querendo ou não Tipo, é uma peça relativamente pesada, né? É, pesada Ainda mais pra ficar Porque ela... Ela divide em três peças aqui em cima, né? Sim Então eu achei que pelo menos um pouco Ela ia acabar no ginho Não faz, não faz não Muito louco E essa cor dela é um preto... É um preto meio que... Olha, é muito bonito Brilha bastante, né? Brilha, cara, brilha bastante É muito louco E é complicado o carro preto, né? De manter assim... Não, isso aí é... Você tá ligado, não tem jeito Essas rodas aqui, você pegou... Elas eram pretas, todas pretas Ah, elas eram totalmente pretas É, totalmente pretas E de onde você tirou a inspiração De pintar dessa cor? Então, eu vi na gringa, pessoal Pintando de dourado, todo bronze Aí eu peguei e falei assim Ah, o interior do carro já é um terracota, né? Uhum Aí eu falei assim Ah, pinta, vamos ver se combina Acabei pintando Faz pouco tempo Mano, esse interior é lindo, velho Eu achei que ficou... Nossa, ficou sensacional Pra ser mais da hora ainda Você já viu aquelas... Nos Estados Unidos Eu não sei se aqui no Brasil veio Tem a opção de ser couro no painel, já viu? Sim, eu vi Imagina se ela fosse couro no painel Ah, se fosse encosta aí na... Ia ser muito da hora E a... A gente até tava trocando ideia Tipo, esse carro aqui Provavelmente por causa das pinzas A grade aqui, ó, interna O antigo dourado pintou de azul E ele tá pensando em pintar da mesma cor que as rodas Eu acho que vai ficar bem bonito Cara, ficou... Eu acho que você acertou demais a cor dessa roda Ficou legal Nossa, ficou muito louco Ficou diferente É porque... É porque ela... Ela preta apaga, né? Tipo, fica uma... Não destaca nada Tava bonito, mas apaga Tem que dar um... E eu vou falar Esse carro aqui de capota fechada É... Ninguém... Ninguém nem olha na rua, né? Ninguém... Tipo, é uma série 3 É uma BMzinha normal Porque é preto e tal O carro passa muito despercebido Aí abriu o teto Rapaz... Aí não tem jeito Ainda mais que esse interior Eu falo porque tipo assim Com a minha BMzinha Quando ela... Ela era preta Tipo, com o body kit e tudo mais Ela não chamava atenção nenhuma Ninguém olhava... O passo que a galera percebia É tipo, as rodas, tá ligado? Nossa, onde você pegou essa roda? Não sei o que... Mas... Tipo assim... Passava muito despercebido E um carro desse Merece uma... Alguma coisa diferente Assim... Ficou muito louco E essas pinças azul também Combinaram? Ficou legal O banco... Ó, o banco é todo regulável Dos dois lados Esse terracota é muito bonito Acho legal esse... Esse M que fica aqui no encosto Os dois são elétricos, reguláveis Tem... 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 Com mais frio É gostoso você andar Eu gosto de andar com aquecedor E com a capota aberta Aí o acabamento de fibra de carbono No meio São coisas que você... Tipo assim... Você só entende Quando você anda de conversível Sério, eu odiava o conversível antes Eu falava Nossa, mano Nada a ver O cara fica andando com esse teto aberto É o maior esquisito Achava... Achava os carros feios Às vezes conversíveis Porque tipo assim Esse carro Querendo ou não Ele de capota fechada Não é o carro mais bonito do mundo Ele não tem aquela curvinha bonitinha Igual a M4 tem Só que de capota fechada Esse carro aqui Fica aquela banheirona Assim, eu acho ele maravilhoso Ainda mais com o interior E assim... É... Quando você nunca andou Num conversível Você não entende A sensação de andar no carro E tal E tipo... Às vezes você... Eu pego por mim, tá? Você critica Às vezes sem conhecer o carro Olha que da hora, velho Muito louco O painel ali É parcialmente digital também Isso é bem legal Quer ver? Dá pra ligar o painel aqui, ó Olha lá Olha o painel digital ali Que da hora Tem a multimídiazinha Você consegue... Isso tem o head-up display também Por aqui, ó Eu acho que vai ter que ligar ela Não sei Vou trocar de lugar ali Eu consigo ver melhor Ela tem som assinado Harman Kardon O som desses carros É maravilhoso, velho É muito gostoso O som interno desses carros Infelizmente eu posso mostrar, né? Se não, dá a direita autoral no vídeo aí Mas é bem legal Vamos ligar o carro M4 lá Olha que louco Mano, muito massa E é legal como ele é brilhoso Dá pra ver perfeito Olhando daqui assim, ó Bem na visão do motorista Tá vendo? Dá pra ver perfeito O head-up display ali Muito louco E a câmera foca certinho nele Olha que legal o interior dela Acho muito massa as peças aqui De fibra de carbono Oi? Tá na ré Ela tem a câmera 360 Ah, tá É verdade, ó Se você perceber Eu vou sair do carro E eu vou mostrar pra vocês Eu tenho que fechar a porta ali Pra ela funcionar Quer ver, ó Deixa eu ver aqui Frente de moto puxado Ó, vou mostrar pra vocês Olha que legal Esse carro tem câmera em todo lugar Todo lugar que você olha nele Nos para-choques aqui, ó Aqui, ó Nas laterais aqui Tem umas que tem até aqui Na parte da frente Não vejo se esse aqui tem Pra você ver o carro inteiro Em volta Olha que louco O angle-eye dela Acho muito legal Isso daqui A assinatura da BMW Abre a capota lá pra gente Pra ver ela abrindo de fora Quero ver ela dobrando Deixa eu mostrar o porta-masa aqui Antes de... Que aí já aproveita Ó O porta-masa, tá vendo? Ele não é pequeno Tipo, principalmente Se você levanta essa parte aqui, ó Tá vendo, ó Cabe duas malas Cara, é praticamente o mesmo tamanho Numa série 3 Ele dá a impressão de ser um pouco menor Porque tem umas barras aqui e tal Mas ele é praticamente o mesmo tamanho Não vai mudar muita coisa E aí você... Ah, é verdade Tem que deixar isso aí Senão não fecha o teto, né? Aqui fecha ou não? Não, aí é pra depois Quando tiver a capota aberta Entendi Que louco Um origami e negócio Olha a banheirona aqui, que da hora Fecha os quatro vidros Deixa aberto, deixa aberto Oi? Deixa aberto Pode deixar aberto Provavelmente quando anda na estrada Mesmo com os vidros fechados Bate bastante vento dentro, né? É, aqui na frente não bate tanto Pra trás é complicado de andar na estrada Ah, tá E aqui, como é que funciona pra abrir? Um cuidado também tá bonito Olha o lentinho Olha o que eu te falei Aqui você apertar É que não dá pra pegar nada ali, né? É Aí você quer colocar uma mala Que está aberta Ele sobe inteiro, ó Aí você consegue colocar uma mala Caraca, que engraçado Muito legal, né? Muito legal Deixa eu mostrar do lado aqui, ó Olha como abre tudo, ó O sanduíche, olha lá que legal Olha isso Como os caras pensam em tudo, né? Pensa em tudo Pô, tipo assim, né? Na teoria O que custaria o cara fechar o teto, tá ligado? Pra pegar a mala Mas não, o cara facilita a vida do... Muito louco Eu só teria medo desse sistema dar algum pau É, aí ferrou É, porque esses carros são novos ainda, né? Tipo, se você for pegar O carro tem só 5 anos Você pegar esse carro daqui, sei lá Uns 10, 15 anos E o medo de você dar algum pepino Nossa, tem que mexer no negócio dele Né? Exatamente Dá uma aceleradinha ali Deixa eu ouvir o barulho Eu vou te falar Geralmente esses carros aqui Não tem um ronco bonito O ronco desse carro tá bonito Ficou bonito do jeito que tá Porque geralmente é muito estreladão É esquisito O ronco do... Acho que é esse motor aqui Se eu não me engano É o S... É o S55 Se eu não me engano Geralmente não é bonito O ronco desse motor aqui É um ronco meio estranho Todo mundo na gringa Aqui no Brasil Todo mundo fala Que o ronco desse carro Geralmente não é muito bonito E desse carro aqui Ficou legal, velho O ronco dele Ficou diferenciado Quero ver ele andando, né? Acelerando às vezes Às vezes pode ser que mude também Com carga Mano, muito da hora Que carrinho... Que carrinho legal Se inscreva no canal Que todo dia tem vídeo novo São três vezes por dia Clica na bolinha aqui pra se inscrever Se vocês gostaram desse carro Vai ter mais vídeo dele no canal Se você quer ver uma M3 Acelerando tudo Clique em cima E vou no Tread A gente se vê no próximo vídeo